É rapaziada, com toda essa confusão aí o Neymar deu uma entrevista pra Band falando sobre Copa do Mundo, sobre técnico na seleção. E aí cara, é óbvio o Neto teve que responder né cara, o Neto nunca deixa de dar a opinião polêmica dele aqui. E a gente vai dar uma olhada aqui agora, então já deixa aquele seu like aí no começo. Vamos ver o que o Neymar falou aqui, o que o Neto respondeu. Pode me cobrar, não tem essa porque eu sei do meu talento, sei do que eu posso fazer. Só que foi o que você falou né, futebol não é individual. Acho que se fosse um futebol individual com certeza já teria alcançado todos os meus objetivos. Mas ele não é. Então às vezes, obviamente que a culpa cai sempre no cara que tem mais nome. A gente vê um caso de um cara que sofreu na Argentina muito tempo, que foi o Messi. E agora na última Copa ele conseguiu vencer. Por quê? Porque ele teve um time que ajudou ele. Que jogou pra ele. Além de tudo, traíra. Além de tudo, tá inchado, tá gordo, não jogou nada. Três Copas do Mundo, ainda traíra com os amigos, veloso. Não é traíra? Mas eu ia dizer o seguinte, quando ele fala que individualmente ele teria ganho todos os títulos, todas as conquistas que ele gostaria, que ele dependia só do esforço dele. E ele não ganhou né? Nunca ganhou. O Messi ganhou quanto? Sete? Sete já. Ah tá, o Ronaldo? Cinco. E aí botou a responsabilidade nos jogadores. Aí, seu jogadorzada pé de rato. Vocês não fizeram o Neymar. Aí os seus pé de rato. E aí, Souza? É. E aí o que, Souza? Nada vai fugir daquilo que a gente já tem visto, né? Que futebol não é individual. E tá certo em falar isso, Souza? Claro que não. Então fala, Souza. Mas assim, porque eu sempre falo assim, depois que passou, fica muito mais fácil você apontar. Não, ele foi traído com os amigos, velho. Você apontar o erro, entendeu? É a mesma coisa, eu não dar audiência aqui, eu falo que só eu. O Messi foi o time que ajudou o Messi. E aí, Fernandinho? Foi traído ou não, Fernandinho? A língua portuguesa mata, velho. A língua. A língua. A língua. Não sabe se expressar, vai mal. Cara, pior que é isso mesmo, hein? Pior que eu concordo com o Fernandinho aqui. Eu acho que o Neymar, ele só atestou alguma coisa ali. Ele só falou assim, ó. Olha só, a Argentina jogou pro Messi e aí deu certo. Eu não consegui entender, fazer essa dedução de que, tipo, ele tá diminuindo o título do Messi por causa disso. Que foi o que o Neto entendeu aqui, falou que ele é traído por causa disso, né? Eu acho que é mais o que o Neymar não soube se expressar muito bem. De forma que ficasse claro ali o que ele tava querendo falar, entendeu? Até porque, quando ele falou em outro trecho sobre a Copa do Mundo, né, que ele falou lá da Gay Lance com o Fred e tal. Vou mostrar pra vocês. Ele foi super humilde, cara. Ele falou que a culpa não era do Fred, a culpa era do grupo todo, que todo mundo perde junto. Olha só. É, mas não só com o Fred, né? Não foi, foi o que eu falei, não é culpa só dele ou de outro. Acho que não, acho que é do time, né? Falei com ele porque ele tava na minha frente. Falei também, tinha falado também com os outros zagueiros e tudo mais. E a gente conversa ali, né? Todo mundo tem a liberdade de falar. De falar, não é porque você usa a braçadeira ou não, você não pode falar. Não, nós somos um time, então pra melhorar a gente tem que conversar. Infelizmente, a gente acabou tomando um gol que a gente, que foi pego de surpresa, né? Todos nós. E acabamos sofrendo a desclassificação. Tá vendo, cara? Esse trecho aqui, eu não achei o tipo, o Neymar diz o... É, o Neymar arro... Eu não achei o Neymar arrogante aqui, né? A gente pode, pô, criticar o Neymar, assim, de umas 500 coisas diferentes. Que o Neymar dá muita abertura pra crítica, né? Ele faz muitas coisas aí que dá pra gente criticar. Mas assim, vou te falar, cara, que nisso daqui, eu não vejo porquê falar que o Neymar tem culpa. Porquê falar que o Neymar é um cara realmente do mal, traidor, entendeu? Alguma coisa assim, eu não consigo ver isso. Aí, cara, é tanta treta com o Neymar, né? Que o lote 24, aqui do leilão lá da... Do leilão da Beneficente lá dele, não foi anunciado na hora porque tratava-se de convite para conhecer o lago da mansão de Neymar em Mangaratiba, que passou por uma polêmica ontem ao ter a obra interditada. E... E o pai do Neymar ter sido preso lá, né? Também, inclusive, isso é uma coisa incrível. Eu tava falando isso no outro vídeo. Meu irmão, a família do Neymar, cara, dá pra ter... Se botar uma equipe, ah lá, botar uma equipe de câmera e tal, igual tem no The Office, né? Seguindo a vida deles, pra mostrar o que acontece. Meu irmão, era conteúdo todo dia, cara. Não ia ter nem como ter um episódio por semana só, cara. Tem que ter episódio todo dia, meu irmão. Qualquer dia da semana, eu abro aqui a minha internet e tem por baixo umas 500 mil notícias sobre o Neymar, sobre alguma coisa ruim que ele fez, ou alguma polêmica que ele se meteu, ou algum debate que surgiu sobre ele. Cara, é uma coisa assustadora, pessoal. Sem brincadeira. Ó, esse negócio aqui do pai dele ter sido preso. Assim, e voltando pra aquela declaração lá que o Neto comentou e tal, né? De que o Neymar tinha falado que o Messi ganhou porque teve um time que jogou pra ele. E isso não quer dizer que a seleção brasileira também não jogue pro Neymar, né? O que já acontece há muito tempo. E assim, cara, precisa jogar pro Neymar. Senão vai ser o quê? Entendeu? Olha como é que tá a nossa seleção aí depois da Copa do Mundo sem o Neymar. Olha esses amistosinhos aí pra você ver, cara. É uma coisa assim, desesperadora, irmão. Eu não sei o que é pior, ver o time do Cuiabá jogando ou essa seleção brasileira do Ramon Menezes. Nada contra o time do Cuiabá, tá? Tem até o Daverson lá, que é um grande craque. Mas, tirando isso, cara. O que que você... Entendeu? O time do Brasil, ele simplesmente morreu depois que o Neymar saiu e se lesionou, né? E a gente via, cara. A gente via como que era diferenciado com o Neymar, os lances. Na Copa do Mundo contra a Croácia. Quem é que decidiu? Se o Neymar tivesse batido o pênalti contra a Croácia, ele teria errado? Eu acho que não, cara. Não sei o que vocês pensam. Mas, enfim. Eu achei meio... Eu achei meio exagero aqui do Neto e tal. Falar que foi trairagem com o Messi. Não sei o que vocês acham. Comenta aqui embaixo aí. E é nóis. Beleza, pessoal? Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo.